Caxias nos recebam de braços abertos e nos braços possam acomodar cada um de vocês. Se tiver faltando alguma coisa que me falem que eu vou buscar, vou tentar encontrar para que vocês saiam daqui com certeza de que nós, Caxias, recebemos de bons abertos, felizes e gratos pela prazer de caramba. Eu nunca tive tão ansioso para voltar às férias, como estou prefeito há sete anos. Não tirei sete anos, não fui de férias, mas este ano tiraram 15 dias. Mas quando soube a chegada de vocês, eu fiquei ansioso para ela também. O meu exemplo não foi ontem, o primeiro ato meu, em Caxias oficial, é vir até vocês, conversar com cada um e me colocar disponível. Que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine vocês e continue seguindo da forma que segue porque essa noção que você nos faz, nos ensina cada dia mais o quanto nós podemos fazer o bem. E ninguém tem tão pouco que não possa ofertar, ninguém tem tanto que não possa receber. E eu sei que eu posso me dedicar mais. Hoje você me transforma num novo homem, num novo conhecimento, num novo aprendizinho. E você me ajudar a ter esquecido em tudo o que você está cantando. E cada vez que Deus quer abençoe a vida de cada vez que você está cantando. E cada vez que Deus quer abençoe a vida de cada vez que você está cantando. Amém. Senhor, nós queremos te pedir, ó Senhor, pelo prefeito Flávio Gentil, por toda a sua administração. Senhor, a nossa oração é para que essa administração seja um instrumento da Tua justiça, da Tua paz e da Tua alegria. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria, o Senhor dê discernimento, para o uso dos recursos, de toda a questão pública, da máquina pública, seja usada. Para que os necessitados sejam alcançados. E para que, principalmente, a Tua justiça tenha se estabelecido aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, amém, amém, amém.